Se você ainda não pediu, depois desse vídeo, você vai pedir Pedro Caixinha no comando do seu time. Depois de brigar nas cabeças até o final do último Brasileirão, o técnico português faz um trabalho cheio de ideias e com muito potencial de sucesso. Adepto do jogo de posição, assim como o Guardiola, o Arteto, o Abel Ferreiro, o Caixinha deixa as suas ideias de jogo claras a cada coletivo. Seu objetivo é distribuir os jogadores racionalmente no campo para buscar vantagens numéricas. E o treinador ainda acrescenta. A ideia é eliminar as linhas e buscar sempre atacar de frente, além de fazer o time caminhar junto. Deixa então eu puxar a prancheta aqui e explicar isso melhor. Com o bolo, o Bragantino do Caixinha se distribui de forma muito clara num 3-2-5, ocupando toda a largura do campo e distribuindo o time de forma a gerar linhas de passe e vantagens contra o adversário. A ideia é espalhar os jogadores para que ele sempre consiga gerar uma vantagem em campo e a postura do time é clara para isso. Ele sempre começa as jogadas numa saída de 3, em que o lateral esquerdo, Juninho e Capixaba, se juntam na dupla de zaga para gerar superioridade contra uma equipe que pressione com dois atacantes. Ele sempre encerra as jogadas buscando fazer a bola chegar até uma linha de 5 no ataque contra equipes que vão defender em linha de 4. Geralmente ele opta por uma dupla de volantes, e na última linha ele avança o lateral direito na Tham Mendes para a ponta direita, deslocando o ponto Linho para dentro, onde ele pode ser mais influente. Ou seja, é um time simétrico, mas que na esquerda ele usa um lateral mais baixo, com o ponta espetado daquele lado, e na direita ele usa um lateral mais alto, com o ponta jogando por dentro. Esse lance vai ficar bem claro. De cara a gente já vê essa saída de 3 com o Capixaba lá em cima, se mantendo praticamente como um zagueiro. Pouco mais na frente, uma dupla de volantes. E isso varia bastante. Tem o Raul, tem o Evangelista, tem alguns momentos o Jadson participou por ali também. E aqui o comportamento do lateral direito. Na Tham Mendes, na ultrapassagem, justamente para oferecer o corredor central para o Linho, onde ele consegue ser mais influente e participar ofensivamente mais do jogo. Do outro lado, nesse jogo o Evangelista equilibra, mas o Lincoln costuma fazer esse papel também. Confirmando o que eu disse, nesse jogo contra o Cuiabá a gente vê o mesmo padrão. Uma saída de 3, mas percebam que as peças vão variar. Dessa vez o Luan Cândido é quase que um lateral pela esquerda, ou esse zagueiro pela esquerda, e o Juninho Capixaba, esse com a bola, vai fazer parte da linha de meio. E isso varia bastante. Tem momentos que o Nathan está um pouco mais baixo, tem momentos que o Capixaba está um pouco mais alto, e aqui na saída de bola a gente vai ver uma outra variação. Em alguns momentos faz uma saída um pouco mais sustentada, com os 4 jogadores de trás, os 2 laterais mais baixos, e os laterais saindo um pouquinho mais para o jogo. Mas o padrão do Bragantino geralmente é circular bastante a bola até chegar no Homem Livre. Eles circulam, circulam, circulam até aqui. Conseguem gerar um 2 contra 1 e vão fazer essa bola entrar no Lincoln, para eles entrarem com tranquilidade no último terço. Ele faz o jogo de pescoço, o time entra no último terço, e aí sim consegue ser mais agressivo, justamente com aquele desenho, dessa vez mais padrão, da linha de 5 ofensiva. E o próprio Caixinha revela que para eles tem 3 formas de superar a pressão e o encaixe dos adversários. A primeira é gerando superioridade, a segunda por meio de duelos individuais, por isso os pontas para eles são muito importantes, e terceira por meio de associações curtas, troca de passes, tabelas. Então muito se engana quem acha que esse modelo de jogo engessa o jogador. Muito pelo contrário, por mais que ele goste de ocupar racionalmente o campo, ele dá liberdade para os jogadores trocarem de posição. Então não é raro, por exemplo, ver o Elinho aberto, com o Natan Mendes mais alto, ou o Evangelista subindo para o entrelinhas enquanto o Lincoln baixa para fazer a saída de bola. E aqui eu vou pedir perdão pelo trocadilho, mas a gente não pode colocar todos os times posicionais na mesma caixinha. O time do Pedro Caixinha é muito mais direto, por exemplo, do que o do Abel Ferreira. Ele gosta de verticalizar as jogadas, e elas são sempre para frente e com o final. Seu estilo de jogo ele busca posses mais curtas e terminais do que posses muito longas. Isso a gente vê pela baixa taxa de passes do Bragantino, que está entre os 3 times que menos trocam passes por posse. E aqui contra o Grêmio, aquele desenho da saída de 3 mais 2 mais uma vez, e aqui uma dinâmica de terceiro homem para justamente encontrar o homem livre. Percebam, por meio de um intermediário, vai chegar no Eric Ramirez, o camisa 7, para ele ter tempo e espaço. Alguém vai ter que saltar nele para pressionar, e isso gera dúvida. E a bola vai entrar aqui no 36 pelo lado. E assim que essa bola entra, vai entrar mais uma vez em um outro homem livre, procurando sempre os pontas, que é quem tem mais objetividade e quem consegue ter essa capacidade de desequilíbrio no 1 contra 1, por uma finalização, uma bola na trave de média distância. Isso também pode acontecer de forma mais direta. Percebam, o Bragantino naquela mesma estrutura de saída de bola, ele vai ser bastante paciente, convidar o Atlético Paranense para pressionar alto. Correm até algum certo risco, e isso está dentro dos planos para justamente encontrar o homem livre, dessa vez nas costas da pressão. E percebam, com um passe longo, eles eliminam vários dos jogadores e conseguem progredir. O que é mais curioso é que eles chegam com poucos jogadores, mas lembra daquela ideia do time caminhar junto? Pois é, essa jogada vai ser concluída com a maior parte dos jogadores do Bragantino pisando na área, dando esse apoio para buscar uma segunda bola e se manterem protagonistas dentro do jogo. Nesse lance final, aqui com seis jogadores circulando a área até o gol do Raul. A verdade também é que o Bragantino sentiu muito a saída do Leu Ortiz. O zagueiro que foi para o Flamengo era uma das principais peças nessa saída de bola. A ideia, ela continua lá, mas a partir disso a gente pôde ver uma queda gritante de produtividade na saída e isso casa justamente com outra ideia do Pedro Caixinha, a contrapressão. Como eu disse no começo, ele incentiva o time a caminhar junto, ou seja, se o time está atacando, todos os jogadores precisam avançar para caso a posse seja perdida, os defensores estejam mais próximos para realizar a pressão pós-perda. Então mesmo que aquelas bolas longas que o time busca para chegar no homem livre não sejam bem executadas, o time se organiza para brigar por uma segunda bola. Nessa jogada contra o Bahia, por mais que seja um lance bastante confuso com muita bola em disputa, a gente vai ver a intensidade desse pós-perda. Perceba, a bola é mais uma vez colocada em disputa por um mau lançamento do jogador do Bragantino e perceba o volume de jogadores que vão brigar por essa bola. Ou seja, por mais que você não ganhe exatamente a primeira, a pressão vai estar para ganhar essa segunda bola. O Bragantino avança, o Bahia vai recuperar e mais uma vez, muitos jogadores pressionando e correndo para frente. Ao invés de correr para trás para se organizar, os jogadores correm para frente para gerar mais volume, tirar campo do adversário e incomodar, justamente para tentar recuperar a bola no campo de ataque e evitar os contra-ataques do adversário. A intensidade como um todo é uma pauta forte no jogo do Caixinha. Ele terminou o Brasileirão do ano passado com uma equipe com o melhor índice PPDA, que mede a intensidade sem bola dos clubes, e nessa temporada tem entre as cinco equipes com a melhor avaliação. E além dessa pressão pós-perda, uma marca forte é a intensidade para pressionar algo. A equipe organiza sua marcação de uma forma individual, ou seja, a gente não vai ver um desenho tático muito claro, porque isso vai depender do desenho do adversário. Mas eu posso dizer que constantemente zagueiros e volantes vão ter muito pouco espaço para sair jogando. Nesse gol marcado pela Sul-Americana contra o Barcelona de Guayaquil, percebam, cada jogador tem uma responsabilidade sempre sufocando o adversário até induzir ao erro. A partir do momento que o passe vem muito curto, o Bragantino ocupa com muitos jogadores no último terço até marcar o gol. Porém, como eu sempre gosto de alertar, não existe modelo de jogo sem riscos e sem brechas. E o que mais me chamou atenção nesse sentido foi justamente as bolas longas que eu já tinha alertado. Por ser um time muito direto, de posses curtas e que por muitas vezes alonga o jogo para a bola chegar no homem livre, a equipe também corre seus riscos de colocar muitas bolas em disputa. E em um dos gols sofridos contra o Atlético Paranaense é exatamente o que vai acontecer. Mesmo tendo linhas de passe, o Clayton acaba optando por uma bola longa. E quanto mais rápido essa bola vai, mais rápido essa bola volta. E justamente o Atlético Paranaense se projeta com muitos jogadores para infiltrarem nas costas da defesa. Dessa vez, com uma inferioridade numérica, eles vão pisar pela beirada, soltar a bola dentro da área e o que era uma situação controlada virou um gol sofrido. E um outro ponto que me chamou a atenção foi o uso do goleiro Clayton com os pés. Por mais que ele seja um treinador que prioriza sempre gerar vantagens numéricas por todo canto, ele usa um goleiro que não tem essas qualidades. Então, em muitas jogadas promissoras, eu vejo posses serem devolvidas sem tanto esforço assim. Se o Caixinha gosta tanto de gerar superioridade, o goleiro poderia ser uma excelente forma. Mas perceba como o domínio do Clayton acaba atrapalhando o fato de gerar um passe mais rápido e tornar mais dinâmica a jogada. Domina, acaba perdendo tempo e a pressão do Lucas vai chegar no marcador, acaba forçando uma bola longa e olha que eu ainda acho que ele tinha tempo e essa bola longa é uma devolvida de posse para o São Paulo. Contra o Grêmio, o caso é parecido. O retorno e há a possibilidade de sair jogando. Não um passe simples, mas para um time que gosta de gerar superioridade, esse 3 contra 2 seria muito útil. Como não é aproveitado, bola longa e o Grêmio acaba recuperando a posse ainda no campo de ataque. E concluindo, me chama a atenção todo o conhecimento e paixão do Caixinha pelo jogo. Ele tem ideias claras, mas é bastante maleável para se adaptar à equipe e desenvolver seu próprio modo dentro do jogo de posição. Ele é um treinador convicto das suas ideias e que merece estar no nosso radar. Mas me conta aqui nos comentários, a partir desse vídeo, você gostaria de ver o Caixinha comandando seu time? E claro, se você ficou até aqui é porque você curtiu o material que a gente preparou para vocês. Então nada mais justo do que eu pedir o seu like. E se você quer continuar vendo materiais como esse, eu te indico se inscrever aqui no canal e óbvio, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum próximo vídeo.